Está se tornando tradição o dia 12 de outubro na igreja um São Ágape de Cianorte. O dia é voltado para os pequeninos. Um grupo de voluntários se reúne para fazer a festa dos baixinhos. Louvor, danças, brincadeiras, pintura de rosto, presentes, além, é claro, de muita comilança. Este ano, o tema da festa foi a Arca de Noé, e tudo estava enfeitado conforme o tema. Inclusive a entrada, onde o acesso à arca já era uma aventura. O pastor Orlando destacou o empenho de todos e frisou a importância dos pequeninos para Deus. A gente é muito grato a Deus por esse momento. Vocês mesmo podem ver aqui, as crianças estão aqui. E o nosso objetivo hoje não é simplesmente só fazer uma festa para as crianças, mas ensinar a eles o que é a palavra de Deus, o que é Deus, junto com uma alegria, com uma descontração e uma festa dessa que eles merecem, na verdade. Descobrir esse Deus, essa palavra de Deus cedo, realmente é importante, né, pastor? Se você vai colocando realmente uma doutrina na vida deles, eles vão crescer. O futuro da igreja também, o futuro de Deus, claro, que está aqui. É importante iniciar desde cedo. É verdade, porque a própria Bíblia, as Escrituras nos ensinam que, ensina ao filho o caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvies dele e se prolongue os seus dias na terra. Isso é um mandamento. E se os filhos e os pais, dentro da sabedoria de Deus, independente de religiosidade, ele ensinar o filho o bom caminho, lá na frente, quando for um jovem, um adulto, ele com certeza não vai trilhar caminhos errados e vai ser uma pessoa bem sucedida na vida. Certo. Estou vendo aqui os voluntários também que voltam a ser crianças nesse dia. É verdade. É tão bom, você fala, dá uma emoção na gente, porque ali nós dançamos, se divertimos, confraternizamos aqui e todo mundo tem um pouco de criança dentro da gente. Muitas vezes a gente cresce e acha que nós estamos dentro de uma redoma de adulto e esquecemos que um dia fomos crianças e que precisamos, muitas vezes, se despertar para essa brincadeira, para essa comunhão de alegria com as crianças, porque quando nós estamos aqui, nesse momento, eu esqueci tudo o que o mundo está vivendo lá fora e os nossos problemas pessoais.